Ah, piscando, tá gravando, vê. Claro, mas tá legal, tá funcionando. O jeito que você deixou, passa longe da lombada. Ficou com a mesma altura daquele. Na verdade, ficou um pouquinho até mais compacto do que aquele. Porque ali ele usa uma polegada de... Tá piscando, tá gravando. Agora sim. Aqui é a concessionária Honda Old. É Honda Old, aqui. Caralho. É, esse aqui nós vamos fazer na moto do Lata também. As duas sete galo dele. E agora eu tenho uma... Ah, depois, é assim. Tem uma outra dessa que eu quero trazer pra você, mais pra frente. Pra fazer esse mesmo escado. É, acho que é aquela que você viu, que eu te mostrei. Eu vi, eu vi, eu vi. Se tiver pronto o motor tudo, eu quero trazer pra gente fazer esse escado. Vamos fazer igual? É. Então é isso aí, pessoal. É uma Honda CBX 1050, ano 79. Essa é 80. 80. Ano 1980. Ela chegou aqui no Brasil ilegal. Na época. Na época, na época. Essa aqui não veio nessa safra de ilegal. Essa vocês importaram agora. Essa foi um rapaz que trouxe quarta via. Entendiu. Entendi. Mas todas as outras, a maioria, vieram na época, aí fizeram documentação. Então, teve um rapaz aqui agora de manhã e falou, meu, essas motos ficaram todas aqui na América Latina, né? É Colômbia, Paraguai e Uruguai. Várias delas. E aí, pra entrar aqui no Brasil, os caras entravam andando com ela e foda-se. Então entrava pelo consulado. É, mas aí ficava feio o depositório, né? Mas muitas conseguiram regularizar depois. É, pagou, né? Quarta via. Zero. Teve, acho que cinco ou seis que vieram no quarta via. É. Mas desde aqui já estão se servindo. Da hora. Deixa eu falar, tem gasolina? Tem. Então é isso aí, pessoal. É uma CBX, 155. Não, andou muito, velho. Opa. Botãozinho. Aí, põe no meio. Ah, no meio, aí. Caraca. Você tá de brincadeira, mano. Vamos ver se na minha tocada ela vai cantar. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Se foder, mano. Puta merda. Não dá vontade de parar de andar, meu. Cê é louco. Vamos economizar aqui a acelerada. É. Vamos usar uma pista de teste, meu. Caralho, mano do céu. Quero nem mais acelerar. Tá bom demais. Caralho. Tô até vontade de chorar, mano. Puta que pariu. Que porra que é essa, mano? Que droga que é essa dessas motos, tio? É uma droga fodida, mano. Cê é louco. Têzão, obrigado. Obrigado. Zerei o game com o diesel pessoal. Não zerei ainda, mas... Só tá faltando o mesmo H2, mano. É isso aí, pessoal. Tem um projeto especial? Como esse aqui? Esse aqui, duvido que ele ia fazer em algum lugar. Tanto é que ele falou. Ninguém quis fazer. A talascaps faz. Olha, tem uma deligibilidade até que boa, viu, mano? Caralho, que quinta-feira linda, hein, mano? Cê é louco, tio. Fala que não dá vontade de ter um bagulho desse, meu. Ai, caralho. E aí, tio, meu? Puta que é o pariu, velho. Ficou bom? Ficou ótimo. Obrigado, velho. Porra, meu. Mano do céu, velho. Obrigado, velho. Obrigado, obrigado, obrigado. Insano, insano. Obrigado. O desenho ficou lindo. Tá no pezinho, velho. O roupa ficou perfeito. Santo Deus. Obrigado. Fazia tempo que eu não via essa moto roncada desse jeito, velho. Aquele ficou tão bonito, mas esse aqui ficou perfeito. Deixa eu falar, ficou melhor do que todos esses que tem no YouTube aí. Os caras falam, ah, Fórmula 1, sabe uns veinho que já viu esses vídeos? Já. Já viu? Já. Os únicos que são próximos de Fórmula 1 é aquele do vídeo verde que o cara tá numa estrada de... É tipo um páscoa, assim, que ele passa... Isso, é... Esse tá, porque ele usa esse desenho. Ele usa esse desenho. A única coisa é que a gente respeitou o cavalete. A moto dele não tem... Não tem o cavalete. Ele pode vir mais pra cima. Ele junta naquele Y que eu mandei e ele já faz um bagulho saindo aqui atrás, assim, ó, meio cornetão, assim, ó. Aí fodeu, velho. Aí aquilo... Mas o tom é o mesmo. A diferença é que o dele é muito mais alto, porque é cornetado, né? Mas aí não dá pra andar ainda. Aí não usa pra... Fazer maluco. Vambora. Vamo por aí em cima da salveirinha. E se vai calmer lá... Tem que virar ela. É, qualquer coisa... Se a gente achar que não vai caber... Geralmente o pessoal tira o quê? Tira... Tira a roda não, né? Não. Tira a roda não, né? Qualquer coisa, sabe o que eu faço? Por isso eu pego a placa aqui, tiro a placa aqui, põe assim... Vambora. Então é isso aí, pessoal. É. Cacete. E aí, Rajazão. O que é que você achou da moto do cara? Fala pro tio. Tá aí comendo garrafa. Ê, viciado numa química também, mano. Dá aqui a garrafa pro tio jogar fora, tá? Tio deixa a garrafa mosconhando ali em cima. Vira a bolsa, né? Fórmula 1 mesmo. É, fazer o quê? É isso aí, pessoal. Valeu, valeu, valeu. Até o próximo vídeo.